o saca lá o credo é que voz do satã rapaziada que voz que é o leão fazendeira ele tem algum lugar que ele pode ir aqui e vai para lá não então vamos seguir mano você reparou que ele não faz nada com você não eu reparei só ver só tenta atacar eu e eu e fica na frente rapaziada que esquisita voz dele primeira vez que eu vejo a voz dele assim meu deus mano e pega a maleta e puxa puxa vixi e você viu velho pegou nas suas costas chovema vira e só ficou uma mancha branca aqui mas que que aquilo lá velho Nossa senhora tinha que pegar essa maleta tem algum bagulho mas cara do demônio eu tô te falando aí a nossa mano eu queria pegar essa maleta de volta fazia essa maleta tem algum segredo mano tem algum segredo tenta pegar a maleta fazendeiro pega e tenta conversar com ele normal ele é seu irmão e oi 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 comezeiro vê aqui mano faz assim ó olá com você conversa normal certinho não vai fazer mal você veio ficar só te ameaçando mais se eu chegar ela ir fazer algo faz assim ó ele tenta conversar com ele na hora que ele está aí você pega a caixa e vem correndo e chamei para conversar o irmão chama ele Rapaziada, vai dar Galera, vai dar certo Eu tenho que pegar essa caixa de volta Pra que que eu fui entregar, mano? Sabe por que, rapaziada? Olha lá, olha lá Pegou? Corre, viado Olha lá, ele viu que você pegou, mano Aí Corre, fazendeiro Meu Deus, mano Nossa, o que que ele aqui tá fazendo, velho? Olha aqui Tá quente a caixa, velho Que papo, mano Tá quente aqui, ó, sai de fumaça, ó Tô vindo Nossa, queimou minha mão, viado Ele tá vindo, Marcelo O que? Eu tô filmando aqui Ele tá vindo, Marcelo Queimou minha mão, viado, olha aqui, ó Mano, eu vou levar essa caixa, vamos Mano, você só tá trazendo Não Olha lá, pra você ver, fazendeiro O tamanho do dente dele Fazendeiro, vai aí pra você ver, velho Ele tá com água dentro aqui, mano Abre a caixa Deixa eu segurar isso aqui Calma aí, velho Calma, abre a caixa O que que tem aí? Não tem nada Não, mas por que que ele quer essa caixa, mano, assim? Mano, tem algo nessa caixa Olha aí Nossa, um pedaço de pau Começou a pegar fogo, velho, na minha mão Esse é marido, não tem nada Entrega, pode entregar Mano, mas por que que ele quer tanto essa caixa assim? Eu acho que ela quer possuir Ela é possuída, boa coisa Mano, será que essa caixa não tem algum mistério nela? Então... Eu peguei esse pedaço de pau na hora que ele fez assim Que o pessoal pegar Esquentar a minha mão Eu vi, rapaziada Que bagulho esquisito, velho Você viu o nome que eu peguei dele? Ele cobrava, mano É, mas você viu com você Olha lá quem ele tá fazendo a caixa Olha lá, olha lá Fato Que bagulho esquisito, rapaziada Galera, é muito estranho, mano Essas coisas que ele faz Mano Olha lá Que doido Fazendeiro Vou te explicar um negócio, mano Eu nunca te ensinei, mas vai ter que ser a hora Filma aqui Só você segurar aqui assim, ó E vem comigo Só segura de apoio no mundo Fazendeiro 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 Eu não tinha que entrar dentro Não tinha nada Tinha nada lá dentro? Tinha? Não tem nada aí dentro Eu tinha tudo aqui dentro Não, não tinha nada Olha a voz desse cara, velho Não tem Mas ele envolveu a caixa Não tinha nada, não é? Verdade, mano? Filho, seu irmão tá te falando Não tinha nada dentro da caixa Que isso? Ele achou que me pegou alguma coisa Ele é doido, meu irmão Ele é doido, mano Mano Mano, não tem nada aqui Tá quente a caixa, velho Fapo, mano Tá quente aqui, ó Sai de fumaça, ó Tô vendo Por quê, mano? Nossa, queimou minha mão, viado Ele tá vindo, Marcelo O quê? Filma a caixa Eu tô filmando aqui Ele tá vindo, Marcelo Queimou minha mão, viado Olha aqui, ó Mano, eu vou levar essa caixa, ó Mano, você só tá trazendo Não, tá quente pra caramba Ele tá vindo, meu Vamos levar a caixa Porque agora ele vai ter que vir atrás de nós Sabe por quê, fazendeiro? Toda vez Deixa eu te explicar Toda vez Nós que tem que vir atrás dele Já cansei disso aí, mano Agora, se ele quiser Ele vai atrás Fazendeiro, eu tentei conversar Tá vendo? Ele deixa a caixa menor aqui, perda Mas você não quis saber, mano Então, mano Vou levar a caixa, vamos? Vamos É isso aí, fazendeiro Vamos, né? Vixe, maneiro Vem aqui, vambora Vem lá, ele vai embora, viado Que maluco esquisito Filmei ele pra galera ver Olha, rapaziada O cara é estranho ou não é, velho? Víssima Mano, vamos fazer assim, ó Olha aqui Tô levando a caixa, rapaziada Agora Ele não vem muito pra cá Ele vai atrás de nós Só toma cuidado agora Como você tá lá em casa, fazendeiro do bem Ele vai atrás de nós Então, rapaziada Então, rapaziada Se ele ir atrás Eu vou filmar tudo pra vocês Agora ele fica só rodeando lá Pra você ver que maluco esquisito Não, ele tá atrás Ele tá atrás Parece que ia deixar ele perto É É isso aí, rapaziada Mas vai embora Ele não vem muito pra cá Porque parece que ele não gosta muito de ficar no sol Não passa muito pra essa parte aqui, ó Então, mano Vamos embora, rapaziada Tá muito quente É isso aí, mano Vamos É isso aí, mano 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 É isso aí, mano